E o João já é um atleta conhecido nosso aí, tá vindo, disputando os campeonatos, como o Mestre mesmo falou, disputou um campeonato ontem, sagrou campeão e vamos lá, 5 minutos de combate, vamos que vamos. João também é um atleta muito agressivo, jiu-jitsu muito pra frente, já entrou com a mão na gola ali, ó, com o braço dominado, o Evers tentando estabilizar ali, conseguiu. João tá tentando botar ali a guarda de gancho, não perdeu. João consegue 2 pontos. Segundo a rebostar o que não deu a guarda de gancho, conseguiu inverter e já não perdeu. A galera deve tá perguntando, mas já chegou do lado, cadê os 3 pontos? Pra ver o 3 pontos tem que haver guarda, e o João já quedou passando direto. É isso aí, agora não houve de fato os 3 pontos, porque o João raspou e já caiu do lado. Recebendo aí apenas os seus 2 pontos mesmo da raspagem. raspagem, e uma linda raspagem por sinal. Né, uma raspagem ali bem técnica. Usou um pouquinho de força, segurando as duas pernas. E tá ainda ali agora pro estrangulamento de gola. Muito bom esse estrangulamento. E tem tudo pra dar certo, hein, ser eficiente. O Evers segurou ali, evitou o João passar a perna ali sobre a cabeça dele, pra poder dar mais pressão. E tá ali, o João do lado, fazendo pressão, pra poder passar. É isso, o João ali do lado, botando o joelho na barriga, vai receber mais 2 pontos. Atleta aí bem forte, bem técnico, bem preparado. Já passou a gola e vai ir pro estrangulamento. Mas o Evers consegue aí se defender, né. E o João não conseguiu a finalização. Juiz agora centraliza a luta de novo, voltando pro meio do tatame. Pouco menos da metade já, 2 minutos e 52. João na frente no placar, 4 a 0. Joelho na barriga e a queda. João fazendo aí a frente de 4 a 0 no placar. Ali na posição norte-sul, Adriano tentando usar a gola pra tentar alguma posição. A João tá muito estabilizada, muito bem estabilizada. Por cima ali. E sendo bem agressivo, não dando chance nenhuma pro Adriano tentar pensar, né. Em alguma posição positiva pra ele. Vantade, João tá com estrangulamento ali. Tá apertando o Ebert duro também, resistindo ao ataque. Mais uma vantagem aí que o João ganha nesse ataque aí de gola. Luta boa. Pra vocês aí de casa identificarem o João, está com a faixa verde e amarela na cintura. Verde e amarela, faixa na cintura. Identifico o atleta João. O Adriano Ebert é o atleta que não está com a faixa colorida na cintura. O João tá bem tranquilo, respirando. Tá na frente da luta. Entramos na casa aí, 1 minuto e meio mais ou menos pro final. É isso aí. Estamos ali na posição norte-sul. João tentando encaixar ali o estrangulamento. O Adriano tá esperto na posição. Mas eu acho que se o João acelerar ali pra uma outra posição de finalização, ele consiga ter êxito. Mais uma vez ele tenta botar o joelho na barriga. Adriano se defende, mas o João rapidamente pega as costas. E agora vai para o estrangulamento. Fim de luta. A arquifleche finaliza com a arquifleche ali do João do Sá. Fim de luta. O João aí entrou no estrangulamento. Muito bom o combate. Ebert, ele resistiu. Mas o João estava atento aí. Mais uma super luta. Mais um cinturão pra JS BDJ. Isso aí. O João, um atleta bem preparado. Veio bem preparado pra essa luta. Fez uma final ontem. Outro evento no Rio de Janeiro. Foi campeão e hoje se saga campeão também aqui da super luta do X-Force. Evento realizado pelo Henrique. Apoiado aí pela Prefeitura Municipal de Macaé através da Secretaria de Esporte. É a Prefeitura e a Secretaria de Esporte investindo todos os dias nos esportes de Macaé. Parabéns aí ao João Santos, que não só ele veio aqui fazer essa super luta, mas também trouxe vários alunos que vêm se destacando aí no cenário mundial desde o Jiu-Jitsu. Professor João Santos vem fazendo um excelente trabalho. Assim como César Maile, Tim, que também vem fazendo um grande trabalho em nossa cidade com vários campeões mundiais, nacionais, estaduais. Além de atleta, meu amigo João, ontem você ainda lutou um campeonato no Rio. Hoje você está aqui de novo conquistando mais um campeonato. E aí, o que você está achando do evento? O que você achou da luta? Como é que está aí a máquina para os próximos eventos? Fala comigo. Boa tarde, galera. Eu estou um pouco cansado ainda de ontem. A gente teve que sair às 5h e pouca da manhã. Foi chegar às 10h da noite. A gente lutou lá em Saquarema. Graças a Deus deu tudo certo. Fomos vencedores lá. Eu e uma boa parte da nossa equipe. Acabei me lesionando. Falei com alguns alunos que eu não estava bem com o joelho. Falei até com o Ronaldo. Minha perna eu senti ontem. Mas nós somos guerreiros, né, família? Sim ou não? Tem alguém da JS BJJ aí, galera? Boa, João. Parabéns aí pelo teu trabalho. Parabéns pela academia. Cara, muito sucesso para você e toda a sua equipe. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado. E o evento está nota mil. Próximo, estamos aí de novo. É isso. Valeu, Henrique. É isso aí, Ronald faz chapéu.